O MG Record já está no ar. A gente vai falar da Operação Carnaval, que já começou na região leste. Operação Carnaval 2023, nas rodovias, efetivo da Polícia Rodoviária Federal, está no trecho. Nos vales do Mucuri e Jequitionha, a polícia também está atenta para evitar acidentes e infrações. Nas notícias policiais relacionadas aos crimes, um duplo homicídio na cidade de Jequitionha, onde cinco pessoas foram detidas. Segunda-feira tem Democrata no Mamudão e daqui a pouco o Ipatinga entra em campo no Vale do Aço. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.